O corpo de um homem foi encontrado próximo ao Ribeirão, na ponte da estrada de São Joaquim da Bocaína. Isso é Antônio Dias, né? Segundo informações dos bombeiros, o corpo apresentava cortes de golpes de faca. É. Aí é o quê? É o homicídio? Vamos saber, né? É. A Gisele Ferreira tá chegando pra contar pra gente sobre esse caso. Gisele, agora a perícia faz o trabalho pra saber do que se trata, né? Boa tarde pra você. Nico, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na nossa programação. O corpo encontrado é do sexo masculino e ele foi visto por populares que passaram ontem à tarde pela ponte da estrada de São Joaquim da Bocaína, nas proximidades da Cachoeira do Escorpião. É uma cachoeira, inclusive, bastante frequentada. As pessoas costumam ir ali pra fazer churrasco também, fim de semana. E a vítima estava apenas com a roupa íntima, o corpo estava parcialmente submerso, em meio a pedras. O corpo de bombeiros foi acionado pra fazer o resgate do corpo, que foi encaminhado para o IML de Patinga. Já foi feito a perícia neste corpo e, de acordo com o Instituto Médico Legal, hoje pela manhã foi informado que a causa da morte teria sido uma facada que esta vítima recebeu no pescoço. E agora ele ainda está sem identificação, mas alguns detalhes de tatuagem podem ajudar nessa identificação deste homem. Em um dos braços tem uma tatuagem de uma sacola de dinheiro e no outro braço uma tatuagem de diamante. A vítima tem aproximadamente 1,75m de altura e encontra-se no IML à espera de uma identificação. Como eu já disse, a causa da morte, segundo a perícia, já foi feita, foi uma facada no pescoço. Essas informações que a gente tem sobre o encontro desse cadáver ontem à tarde, Nico. Sim, obrigado, Gisele. Qualquer novidade, atualizar pra gente aqui o caso, né? Gisele Ferreira e Rodney Ferreira.